Temor e ou deve ser uma palavra na dor Uma palavra de amor, um paladar Temor e ou deve ser alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu pra Oxalá Temor e ou deve ser uma palavra na dor Temor e ou deve ser uma palavra na dor Uma palavra de amor, um paladar Temor e ou deve ser alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu pra Oxalá Temor e ou deve ser uma palavra na dor Tchau, tchau. Tchau, tchau.